Oi pessoal, aqui é a Isê do Resenhei e hoje eu vou responder a tag do 50% referente ao segundo semestre do ano de 2018. Eu amo essa tag e, gente, parece que faz muito pouco tempo que eu respondi no dia do semestre passado, mas já estamos em dezembro, encerrando o ano, então chegou mais uma hora da gente fazer uma retrospectiva, uma avaliação de tudo que a gente leu nesse semestre. E se você não conhece essa tag, eu vou responder acho que 15 perguntas, se não me engano, referente aos livros lidos, então nesse semestre vão ter vários perguntas legais, é um jeito bom de vocês conhecerem o meu gosto, pegarem dicas do que ler, do que não ler. E se você quiser assistir a tag que eu respondi referente ao primeiro semestre, eu vou deixar aqui nos cards. E agora vamos para as perguntas, senão esse vídeo vai ficar imenso. Então, para vocês terem uma noção, nesse semestre eu li 37 livros até o momento, né, eu ainda estou finalizando dois, que não vão dar tempo de finalizar antes de eu gravar esse vídeo, mas então eu vou fechar o ano, o ano não, né, esse semestre com 39 lidos. E a primeira pergunta, qual foi o melhor que você leu nesse semestre? É muito difícil eu responder essa pergunta, mas eu acho que eu vou ter que falar que o melhor que eu li nesse semestre foi o livro O Ceifador, por quê? Do Neil Shusterman. Porque assim, é um livro surpreendente, é um livro com uma temática totalmente nova, que eu nunca tinha lido igual, uma distopia, eu já liberei resenha, está aqui no canal, e eu sou completamente apaixonada por esse livro, e eu acho que sim, ele foi o melhor que eu li nesse semestre, depois que eu estou vendo aqui minha estante, eu acho que com certeza foi ele o melhor de todos. A segunda pergunta é, qual foi a melhor continuação que você leu? Ih, eu vou continuar batendo nessa tecla, por quê? O que acontece? A Nuvem, do Neil Shusterman, que é, por acaso, a continuação do Ceifador, porque é um livro incrível, gente, vocês precisam ler essa história, é absurdamente maravilhoso, eu não li muitas continuações, realmente, nesse semestre, eu li acho que umas três, incluindo essa, e essa é disparado, assim, eu estou apaixonada por essa história, estou apaixonada pela escrita desse autor, e com certeza, eu indico muito para vocês lerem, foi a melhor continuação disparada. A terceira perguntinha é, um lançamento desse segundo semestre, que você ainda não leu, mas quer muito. Então, eu estou bem curiosa com alguns livros, na realidade, que lançaram, eu li bastante lançamento, esse segundo semestre, estou me policiando para ler mais os lançamentos, né, para acompanhar, para fazer conteúdo de livros atuais para vocês, mas, ó, tem um livro que chama Todas as Pequenas Luzes, da Jamie Maguire, que é a mesma autora de Belo Desastre, e esse livro eu falei dele num vídeo de lançamento do mês, e parece ser muito legal, é um new adult, young adult, eu não sei, mas parece ser muito legal, então eu estou curiosa, e também eu estou bastante curiosa para ler aquele livro que chama Um Dia em Dezembro, da Josie Silver, que é bem esse clima de Natal e tudo mais, que eu não vou ler esse ano, né, porque não vai dar tempo, mas foram dois lançamentos que eu estou bem curiosa, e se eu for colocar mais um, vamos colocar um thriller, que faz tempo que eu não falo de thriller, é aquele A Mulher do Meu Marido, da, putz, eu não sei, como chama? Jenny Corrie, Jenny Corrie, eu não sei como fala, mas eu também estou bem ansiosa para ler esse livro, é um thriller que eu não consegui ainda pegar, porque eu ainda não tenho ele, mas é um que me chamou bastante atenção. Aí temos a pergunta, o livro mais aguardado... Agora eu não sei, gente, como que eu respondo isso, do ano que vem? Eu não sei, porque do primeiro semestre é do livro mais aguardado do segundo semestre, agora eu não sei como responder, o livro mais aguardado do ano que vem, talvez? Então vamos, eu nem sei se vai lançar, mas estou esperando uma continuação para o A Nuvem do Ceifador, eu quero mais livros da Colin Hoover, sei lá, eu não sei o que vai lançar no ano que vem, gente, eu não sei se eu respondo essa pergunta, referente ao ano que vem. Agora uma perguntinha, do livro que mais te decepcionou esse semestre? E eu não precisei pensar muito, porque é Menina Boa, Menina Má, porque assim, estou com tanta expectativa, gente, conta sobre a filha de uma serial killer, então eu estava muito, muito afim, é um thriller, é fazer um tempo que eu não lia thriller, né, acho que foi o único thriller que eu li esse segundo semestre, não, pouquíssimos livros que eu li esse segundo semestre foram thriller, e esse foi um deles, e eu não gostei nem um pouco, gente, assim, me decepcionou, estava esperando uma coisa muito, muito, muito melhor, e não achei todo esse hype aí que fizeram em cima desse livro, não curti, tem resenha no canal, vou deixar linkado para vocês tirarem a sua conclusão e tal, mas não, não rolou para mim não. Próxima pergunta é, É o livro que mais te surpreendeu? E eu fiquei pensando, quebrando a cabeça, porque tiveram várias surpresas boas de autores que eu nunca tinha lido e tudo mais, mas eu acho que foi A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard, e foi uma surpresa porque eu tinha lido muita gente falando mal dessa série, e falando que é um teatro, e falando mal do personagem, e aí eu estava com esse livro comprado no meu Kindle faz muito tempo, fazia uns dois anos, e aí eu dei uma chance e eu amei esse livro, então assim, foi uma ótima surpresa, eu gostei muito, muito mesmo, porque eu peguei assim, meio que sem expectativas, de tanto que eu vi as pessoas falando mal, e foi ótimo, também tem resenha no canal já, tanto desse, quanto da continuação Espada de Vitro. Próxima pergunta é, Novo autor, ou que tenha lançado o livro, o primeiro livro recentemente, ou que você tenha conhecido recentemente? E pra mim, também, olha, é assim difícil responder, do primeiro semestre eu não tive muita dificuldade, mas é porque tiveram dois, eu vou dar uma roubadinha, então tiveram dois. O primeiro é o autor de thriller, que chama MJ Arledge, que eu li os dois livros dele, que foram lançados no Brasil, e eu li agora no segundo semestre, um foi Unidunité, e o outro foi Da Morte e Ninguém Escapa, que são livros da mesma coleção, né, da mesma série, que acompanham uma detetive, e a escrita é absurda de boa, gente, que delícia, eu amei esse autor, e eu vou ter que falar a Neil Shusterman, né, que eu tô falando dele várias vezes nessa tag, mas é a realidade, é o autor de O Cifador e A Nuvem, e cara, não tenho nem como explicar a escrita desse autor, é uma escrita que você não tem vontade de parar de ler, é uma coisa absurda, bizarra, eu não sei, é viciante, é uma escrita viciante, então são autores que eu quero ler tudo o que eles lançarem. Tem mais autores, mas, né, já roubei pra dois, então não dá pra falar mais, mas esses foram meus tops autores favoritos desse semestre. Seu crush literário? Então, normalmente eu pego, assim, eu tenho crushes muito fáceis, assim, me apaixonando fácil por personagens, mas não aconteceu muito nesse semestre, não. O meu único possível crush, que é a única possível resposta que eu posso dar, é o Peter Kavinsky, de Para Todos os Garazos, que eu já amei, porque eu já tava apaixonada por ele quando eu li o livro. Quando eu fui ver o filme, com aquele ator, aquele ator, é assim, o único crush possível que eu posso responder nessa tag, gente, é só, desculpa, é o Peter Kavinsky, sim. Próxima pergunta é, seu personagem favorito? Com certeza esse semestre foi a Lara Jean, de Para Todos os Garazos que te amei, eu não sou muito de me apegar a personagens, eu falei isso no primeiro tag que eu respondi, no primeiro semestre do ano, e é verdade, normalmente eu leio, mas assim, eu gosto, mas ok, passou. Mas ela, eu gostei muito da Lara Jean, gostei muito, é uma personagem muito querida, muito, nossa, sei lá, muito maravilhoso. Adorei ela tanto no livro, quanto no filme, melhor personagem desse semestre. Próxima pergunta, um livro que te fez chorar? E eu não choro com facilidade com livros, é muito difícil chorar com facilidade, tanto que eu, chorar, chorar, eu não chorei, mas o último livro que eu fiquei bem emocionada, porque eu achei bem triste e tudo mais, foi o livro da Colleen Hoover, que é o livro novo que ela lançou nos Estados Unidos, que se chama All Your Perfect, porque é muito triste, e me fez, eu fiquei, eu fiquei mais emotiva lendo esse livro, por conta de tudo que trata, que eu não vou falar aqui, porque eu gravei uma resenha que tá pra sair, acho que semana que vem, por aí, então já se inscreve no canal, que eu fiz resenha do livro, mesmo não sendo lançado no Brasil, mas é um livro que mexe, viu, se prepare pra quando lançar, porque foi o livro que me deixou mais emotiva sim. Um livro que te deixou feliz, vou colocar um romance de época, que é Um Beijo à Meia-Noite, da Elisa James, que é da coleção de contos de fada, me deixou muito feliz, porque eu não tava esperando, assim, que fosse tão legal o livro, e era o tipo de livro que eu tava precisando por aquele momento, eu amei, nossa, é uma história incrível, maravilhosa, é lindo esse livro, eu tô bem empolgada pra ler os próximos dessa série, dessa coleção, na verdade, de contos de fada, então foi um livro que me deixou muito, muito, muito feliz. Agora, a melhor adaptação cinematográfica, eu não sei se isso se refere a um livro que eu tenha lido e assistido nesse mesmo semestre, se for, vai ter que separar todos os garotos de Amei, porque não teve outra adaptação que eu tenha assistido de um livro que eu li nesse semestre, mas teve uma adaptação que eu vi esses dias, de um livro que eu ainda não li, que é O Ódio Que Você Semeia, e, mano, o filme é maravilhoso, o filme é incrível, e dá uma raiva, um ódio, uma tristeza, sei lá, que eu não sei nem se eu quero pegar o livro, porque foram muitas emoções, e eu acho, eu não sei, eu não li, mas eu acho que deve ter sido uma puta de uma adaptação, porque eu achei maravilhoso o filme, Amei, 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 indico super. Décima terceira pergunta, é sua resenha favorita nesse segundo semestre? Eu vou falar A Princesa da Cinza, da Laura Sebastian, porque foi uma resenha que eu gostei de gravar, e eu sabia que ela ia dar certo, porque eu vi que vocês estavam procurando muito esse livro, então, eu fui, comprei, li super rápido, Amei o livro, fiz a resenha, e a resenha foi super bem aceita para vocês, assim, muito. Foi, assim, minha resenha mais assistida do canal, então, por isso que ela foi minha favorita desse segundo semestre. Agora, o livro mais bonito que você comprou eu ganho nesse segundo semestre, e eu não tenho apenas um, eu tenho dois, que eu acho que são lindos, maravilhosos. O primeiro deles é Cronos, porque, gente, essa capa é incrível, maravilhosa, esse roxo, ai, sei lá, ela é muito, 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 muito bonita, eu amo ela. E também temos a graphic novel de Uma Dabra no Tempo, porque olha essa capa, olha essa, olha isso, e, mano, meu, olha essas cores aqui, é lindo, são dois livros, assim, muito maravilhosos, acho que todo livro da Dark Side que eu tiver vai estar na minha lista de livros mais bonitos de todos. Tem umas perguntas que eu escondi no primeiro semestre que falam no próximo semestre, eu vou falar no próximo semestre, né, porque não é o segundo semestre, no caso. Quais são os livros que você precisa ler ou que é muito no próximo semestre, vamos dizer assim, no próximo, né, porque não é no segundo semestre, porque estamos no segundo semestre. Deixe-me abrir aqui meu Scooby. Vamos ver. Quero ler todos Elisa James dessa série de contos de fada, quero ler Os Garotos Corvo, que eu tô bem curiosa, quero ler, o que mais? Quero ler Todas as Pequenas Luzes da James Maguire, quero ler A Beira da Loucura do B.A. Paris, que é do mesmo do Entre Quatro Paredes que eu ainda não li, quero ler muito The Keys of Deception, gente, a lista vai, não vou falar, vou falar só esses porque a lista é eterna, né, quem gosta de ler sabe que a gente nunca tem só apenas alguns poucos livros que a gente quer muito, a gente tem tipo 100 livros que a gente quer muito, né? Então, essa foi minha tag do 50% respondido referente a esse segundo semestre de 2018, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou já vai dando sua curtida e se inscreve no canal ativando o sininho de notificações e se você quiser comprar algum desses livros por favor, compra pelo link que eu tô deixando aqui embaixo no box de inscrições, você comprando com esse link da Amazon você não paga nada além do que você já ia pagar mas ajuda bastante o canal, eu vou ficar muito feliz, eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado comentem aqui embaixo o que vocês acharam respondam a tag do jeito de vocês tudo aqui embaixo eu vou amar ler e a gente se vê no próximo vídeo. vídeo. Tchau, tchau.